Eu tô esperando o Roskilde Vambora E coragem Solta esse seu muro E põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue O tempo, a nuvem Pode ser que vai chover E não vou me molhar Toda pressa é inimiga Do cuidado e hoje eu quero Amanhã eu te quero Eu posso esperar Eu hoje tô bem Quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem Do vão, vem Posso com isto aqui Não transpareço mais Eu já revei o preço Hoje pro seu solto me guardar Serei as moedas O desejo pra você Me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Vivo em tela, viva tela De cara e coragem Solta esse seu muro E põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco E não fica à vontade Vivo em tela, viva tela De cara e coragem Solta esse seu muro E põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz Meu sonho feliz Era chegar e já cair no mar